Gente, nesse primeiro momento a gente registra aqui a entrega para poder agradecer vocês pela confiança, por estarem se tornando parte da família Santo Inácio e a gente representa aqui não só as nossas palavras, mas de todos os colegas que construíram com muito carinho essa casa aqui para que vocês possam usufruir da melhor forma possível. Então deixamos algumas lembranças aí para vocês aproveitarem durante o caminho também e para finalizar quero ler um cartão aqui da nossa equipe para deixar com vocês e para entregar essa casa definitivamente e vocês viverem a vida com ela. José e Odete, que bom estarmos juntos nesse momento tão especial, momento de entregar a sua primeira casa sobre rodas. Estamos muito felizes por acolher vocês na família Santo Inácio e passar a fazer parte da sua história como vocês fazem parte da nossa. Que essa casa seja repleta de emoções e momentos de amor e proximidade, com carinho da equipe Santo Inácio. Música 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 Música